E eu começo a edição de hoje com um caso intrigante que aconteceu em Arasatuba este fim de semana. Imagens que você vai ver agora mostram o momento exato em que um corpo de um homem já em estado de decomposição foi arrastado por um carro e deixado na rua. As imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o carro prata aparece com o corpo sendo arrastado em uma lona preta. Repare que no porta-malas do carro tem um homem sentado. É ele quem segura a lona para arrastar o corpo, que é deixado na rua. A cena foi gravada por volta das cinco e meia da madrugada. Policiais estiveram no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Por volta das sete horas da manhã, a polícia civil foi acionada devido ao encontro de um cadáver que estava localizado no meio de uma via pública. O local já estava preservado pela polícia militar. Nos deslocamos até o local, onde foi feita toda a análise pericial no local, constatando lesões pelo corpo dele. Durante o trabalho da perícia, foi identificado que o corpo já tinha sido de decomposição. A vítima tinha uma marca de tiro em uma das pernas e um ferimento nas costas. O homem ainda não foi identificado, mas aparentava ter mais de 50 anos de idade. A partir de agora, o corpo foi encaminhado para o IML, até porque ele não foi identificado. Ele não possuía nenhum tipo de documento. Então vai ser feita a colheita das digitais e a partir daí vamos tentar identificá-lo. Aparentemente, ele já estava morto já há alguns dias devido ao estado avançado de putrefação. As imagens gravadas vão ajudar a polícia na identificação do carro e dos suspeitos pelo crime. As investigações estão sob sigilo e continuam, devido agora ao trabalho de polícia judiciária, tentando buscar provas, inclusive da identificação da vítima. Porque a partir daí, começa uma investigação a respeito dos motivos que determinaram esse crime.